Olá pessoal, meu nome é Isabela e eu estou aqui nesse vídeo para compartilhar com vocês as leituras que eu fiz durante o ano de 2020. Esse é o vídeo parte 2. Se você ainda não assistiu a parte 1, não tem problema, pode assistir a parte 2 primeiro e depois vai para a parte 1, tá? Não tem ordem. No vídeo da parte 1 vocês vão encontrar leituras no geral, tá bom? E agora na parte 2 o vídeo é específico para falar, recomendar ou não recomendar as leituras da área da educação. Todos os livros que eu li durante esse ano da área da educação. Então no vídeo 1 eu falei a respeito de 21 livros e agora no vídeo 2 eu vou falar a respeito de 10 livros, tá? Rapidamente eu vou citar o nome dos livros que foram falados no vídeo da parte 1 apenas para conhecimento de vocês e para ver se vocês têm interesse em voltar lá e assistir, tá bom? Então eu falei a respeito do PNL, Programação Neurolinguística, Psychoborn, que é um livro em inglês, sobre o minimalismo 2.0, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil, As Aventuras de Tom Sawyer, Morte no Nilo da Agatha Christie, Assassinato no Expresso do Oriente da Agatha Christie, O Conto da Aia da Margaret Atwood, 1984 do George Orwell, Um Lugar Bem Longe Daqui da Dília Owens, Maiombe do Pepetela, Terra Sonâmbula do Mia Conto, Contos, é um livro de contos do Eça de Queiroz, A Relíquia do Eça de Queiroz também, História do Cerco de Lisboa do José Saramago, Campo Geral do Guimarães Rosa, A Falência da Júlia Lopes de Almeida, O Ateneu de Raul Pompeia e, por último, Angústia do Graciliano Ramos. Todos esses livros eu falei brevemente se eu recomendo ou não recomendo lá no vídeo parte 1. Aliás, gente, a minha intenção em fazer um vídeo a respeito dos livros da área da educação que eu li no ano de 2020 é o seguinte, porque, aliás, eu nem falo desses livros, tá bom? Mas a minha intenção é saber se tem alguém aí assistindo que queira que eu faça vídeos a respeito desse conteúdo. Às vezes tem professores de língua portuguesa, às vezes tem pessoas que estão estudando, fazendo curso, fazendo faculdade de letras e queira esse conteúdo. Agora vamos dar início ao que interessa, a segunda parte do vídeo. O primeiro livro que eu li foi A Literatura como Remédio, do Dante Gallen. Nesse livro ele conta sobre uma experiência que ele fez, ele era um professor universitário da área de medicina. Nada a ver com literatura, né? Então era uma faculdade de medicina, alunos de medicina e ele criou, então, um curso fora da grade curricular dos alunos, para que os alunos, então, fizessem leituras de livros clássicos da literatura e marcaram encontros, né? Para eles poderem, então, discutir a respeito das relações humanas, porque, aliás, o livro traz muito isso, né? Todo livro da literatura fala muito a respeito das relações humanas, sem cobrança de prova e essas coisas, tá? Então era a literatura como um remédio, por isso que o livro recebe esse nome, porque, então, ele traz a literatura para ensinar ou como uma certa terapia para tratar das relações humanas. O segundo livro que eu li foi da Enghedor Vilhassa Koch, A Coesão Textual. Ela é uma escritora muito renomada na área da linguística, tá? E ela faz, nesse livro, um estudo aprofundado a respeito da coesão textual. E ela traz dois grandes grupos e faz um estudo, assim, bem detalhado a respeito desses grandes grupos, da coesão textual sendo usada como referencial. A referencial é aquele uso da coesão textual retomando termos de dentro do texto, termos que já foram citados no texto. E também a utilização da coesão textual como sequencial, né? Para ajudar, então, na sequenciação das ideias. Quem é da área de letras vai saber o que eu estou falando, tá? Mas, enfim, esse foi o segundo livro. O terceiro livro é da mesma escritora, da Enghedor Vilhassa Koch, esse aqui. O texto e a construção dos sentidos. Aqui ela também faz um estudo bastante aprofundado sobre o objetivo de um texto. De um texto oral ou de um texto escrito. Ela diz, então, que o objetivo principal de um texto é a comunicação. Claro, né? A gente, através de um texto, se comunica com outra pessoa. E para que essa comunicação seja eficiente, o falante precisa fazer um esforço para ser entendido e facilitar a compreensão do ouvinte. Então, ela fala muito a respeito da coesão textual e da coerência textual aqui também. Recomendo, tá? Muito bom. Essa escritora aqui, Irande Antunes, eu conheci recentemente, tá? Eu estou realmente apaixonada. Adorei os livros dela. Li dois, né? Então, eu vou falar primeiro desse aqui. Muito além da gramática, por um ensino de línguas sem pedras no caminho. Aqui ela fala a respeito dos tipos de gramática e ela fala também para que serve a gramática. Que é aí que tem o pulo do gato e é o mais importante. As pessoas acabam se distanciando muito da gramática, falando que português é difícil. E não. Ela diz que, na verdade, a gramática, o ensino da gramática dentro da escola deve servir para auxiliar o falante da língua. É para isso que serve a gramática. Não é para a gente ficar decorando nomenclatura, né? Então, a gramática, ela precisa prestar esse serviço de auxiliar as pessoas nas suas interações, nas suas comunicações, tá? Então, é basicamente isso que ela fala. É claro que de uma forma bem mais aprofundada do que eu estou falando aqui. E é um livro maravilhoso. O segundo livro que eu li da Irande Antunes é esse aqui, Aula de Português, Encontro e Interação. Aqui nesse livro, ela fala com os professores. Tanto que ela começa o livro falando, caro professor, e a gente tem mesmo a sensação que ela está conversando com a gente. Parece uma conversa um pouco informal ali na sala dos professores, sabe? E ela fala, então, a respeito dos equívocos no ensinar a língua portuguesa. Porque ela fala que ainda tem muitos e muitos professores que ensinam a língua portuguesa focados na nomenclatura, né? Com aquelas análises morfológicas e coisa e tal. E isso está ultrapassado, claro, né? A gente não deve focar nessa nomenclatura. A gente deve focar na gramática como utilização. E ela diz que é muito comum a gente perguntar para uma pessoa a respeito da língua portuguesa, né? Pensa, um brasileiro, né? Que fala, tem como língua natural o português e fala que não sabe português. É estranho a gente pensar. E ela cita isso aqui, né? Como assim? Uma pessoa que é falante daquela língua, né? Ele está aprendendo na escola a língua que ele já fala no dia a dia. Então, não é para ser difícil, né? O professor precisa dar meios para que esse aluno, então, se torne um leitor mais eficiente. Consiga se comunicar com mais eficiência. Mas, sem esse distanciamento. Porque parece que existem duas línguas, né? Uma que o aluno estuda na escola e outra língua que ele usa no dia a dia. Está errado. Na verdade, é uma língua só. A gente precisa, então, mudar essa visão do ensino da língua portuguesa. Aliás, gente, ela finaliza o livro falando que os bons professores são eternos alunos, né? Porque um professor, ele precisa sempre estudar de forma incansável. Sempre buscar conhecimento, né? E o professor, na verdade, ele passa por toda a trajetória da educação sabendo que ele nunca vai chegar ao fim do caminho. E o que ela quer dizer com isso, né? Que o professor nunca vai chegar ao fim do caminho. Porque, na verdade, nós nunca saberemos tudo. Nós temos que aprender pra sempre. É um livro maravilhoso, gente. Amei a Irandé Antunes e recomendo. O outro livro que eu li foi pelo Kindle também, Literatura e Sociedade, do Antônio Cândido. E, nesse livro, ele fala que as obras literárias têm dois papéis diferentes. E o primeiro papel é mostrar a realidade, né? Porque, na verdade, quando um escritor, ele tá escrevendo alguma coisa, ele vive no meio de uma sociedade. Muitas vezes, ele quer, através do livro dele, mostrar essa sociedade que já existe. Um outro papel também da literatura é tentar causar uma mudança na sociedade. Tentar persuadir e modificar a conduta do leitor. Então, através de críticas, por exemplo, ele usa de uma sociedade, cria uma sociedade dentro do livro dele. E fazendo críticas à sociedade que já existe. Então, existe essa relação da literatura com a sociedade. Por isso que o livro chama Literatura e Sociedade, né? Com a realidade. Recomendo, é uma leitura muito boa também. Um outro livro é esse aqui, Gêneros Textuais e Ensino. Aqui, nesse livro, a gente tem um compilado de vários artigos que foram escritos por diversos educadores. Não apenas um, tá? E esse livro tem artigos que vão falar, sim, a respeito da teoria da educação. E outros artigos que vão tratar de propostas mais práticas para a sala de aula, que a gente consegue até utilizar. É um livro muito bom e interessante. Eu gostei bastante. Um outro livro que eu li também pelo Kindle foi A Gramática e Ensino Plural, do Luiz Carlos Travaglia. Nesse livro, ele tenta responder a pergunta, por que ensinar gramática? Então, ele fala assim, que nós não estamos, o professor de língua portuguesa não está ensinando uma língua nova. Ele está ensinando a língua que o aluno já fala. E a gente precisa levar isso em consideração. E o papel do professor, então, é ensinar recursos para que esses alunos consigam se comunicar com mais eficiência. Então, é para isso que serve a gramática. O penúltimo livro é esse aqui, Texto e Leitor, Aspectos Cognitivos da Leitura, da Angela Kleiman. É um livro antigo, mas ele parece, assim, muito atual. Parece que foi escrito para os dias de hoje. Então, ele fala aqui, a respeito do leitor. Como nós podemos preparar os alunos para serem leitores eficientes. Então, a gente precisa levar em consideração o conhecimento prévio do aluno. A gente precisa fornecer procedimentos, estratégias de leitura, para que o aluno consiga ser um leitor mais eficiente. E o aluno, conforme ele vai desenvolvendo essa competência, ele vai conseguindo fazer relações com outros textos também, fazendo outras conexões. Então, também é um livro muito bom e eu recomendo. E o último livro que eu li foi o Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Vamos pensar agora, em momento de pandemia, nós professores, nós precisamos utilizar de meios tecnológicos para conseguir dar nossas aulas. E esse livro, ele trata do ensino híbrido, mostra o que não é o ensino híbrido e o que é o ensino híbrido. Fala muito de metodologias ativas, traz propostas de trabalho. É um livro bem prático, é um livro muito gostoso de ler e a gente pode colocar isso em prática. Não é só para o professor de português não, tá bom? Para qualquer matéria, porque ele mostra para nós ali a metodologia que pode ser utilizada. E daí nós, dentro da nossa disciplina, a gente pode fazer as nossas adaptações. Então é isso, pessoal. Eu só finalizei aqui a minha recomendação dos 10 livros da área da educação. Todos eles foram lidos por mim agora no ano de 2020. Gostei de todos, tá? Então eu recomendo essas 10 leituras. E eu gostaria de saber se vocês têm interesse em vídeos específicos sobre esses livros da área específica da educação, tá bom? Vocês podem avisar para mim aqui nos comentários. Então é isso e quem não assistiu a parte 1, volta lá e assista. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vamos ter um ano de 2021 excelente. Cheio de leituras. Tchau. Tchau.